Oi gente, meu nome é Simone Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou testar a coleção de 30 anos da Nina Secrets com a Eudora. Espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem não se esqueçam de curtir e compartilhar e de se inscrever no canal. Então bora lá testar a coleção de 30 anos da Nina Secrets com a Eudora. Eu também vou fazer 30 anos esse ano, então né, teve uma... como é que chama? Tipo identificação, esqueci a palavra, que é o que eu sempre faço, eu sempre esqueço palavras. Além dessa linha de 30 anos, ela também lançou alguns produtinhos de skincare, gente. A linha de skincare da Nina é muito boa, eu gosto bastante. Aí eu comprei um dos produtos, ela lançou três, eu comprei esse daqui ó, que é o Creme Sorbet Preenchedor. Eu usei ele só hoje, primeira vez que eu tô usando, porque eu já fiz a pele, eu usei ele hoje. Falar pra vocês, assim, que eu vi um preenchimento. Eu não vi, pode ser assim que tem um preenchimento meio que de poros, porque gente, ele tem uma textura muito diferenciada, ó. Ele vem nessa caixinha. Eu gosto que a caixinha é bem simples e o produto é mais bonitinho, porque a gente vai jogar fora isso aqui, né. Tecnologia Skin Secrets com niacinamida, mais colágeno vegetal, mais pantenol. Ele vem nesse potinho aqui. E a textura dele, e quando você olha pra ele, parece que ele já é um blur, sabe? Quando você passa no rosto, parece que esse blur vem pro rosto. E, sem falar... Ai, cheiro... Cheiro de rica. Muito gostoso, muito gostoso, gente. Usei só uma vez, então não posso falar muito pra vocês. E eu acho, pelo menos, que coisa de skincare é meio difícil de você falar sobre. Pra você fazer uma resenha, você tem que ficar bastante tempo usando. Mas eu gostei dele embaixo da maquiagem. Ele não estragou, porque tem alguns produtos que você passa embaixo da maquiagem e acaba estragando, né. E sem falar que esse cheirinho de rica é satisfatório. Na hora que eu passei, eu senti um pouquinho de grudência, tá? E depois, mas fica seco no rosto. Só quando você rela, tem essa grudência. Eu gostei, mas foi só uma primeira impressão. Agora vamos para a linha de 30 anos, da Nina Secrets. Que tem esses três produtos. E eu comprei os três. Caros, tá, gente? Caros. Principalmente o batom, mas eu acho que é por causa do anel. Mas a gente vai chegar nele por último. Vamos agora para o delineador Cristal Brilho. Edição limitada. A máscara não tá escrito edição limitada, mas o delineador e o batom sim. Sobre ele, pincel extra fino, alta fixação e alto brilho, tá? R$ 59,99. Eu acho que se você comprar ainda esse mês, tá na promoção. Que foi o que eu comprei. Não lembro quanto que foi. A caixinha é assim, ó. E olha esse produtinho. Ele parece ser bem dourado olhando assim, só que quando você passa ele na mão, ele é mais rosado. Quando eu gravei o shorts na câmera, ele tá mais marrom. Malouco. A Nina, ele é um delineador, né? Mas eu já vi a Nina passando ele no olho todo também. Então, nós vamos fazer um delineado aqui. Se der ruim, eu passo no olho todo. Gente, gostei bastante. Ele brilha muito. Muito, é muito bonito. Quando bate a luz, ele fica mais rosado. Ai, que tá lindo e maravilhoso. E onde não bate tanto a luz, fica mais puxadinho pro marronzinho. Pra um rosê, não pro marronzinho. Pra um rosê. Tanto que desse lado aqui, ó, que acaba batendo mais a luz no meu rosto, tá bem mais rosadinho do que desse lado. Pelo menos olhando aqui ao vivo. Não sei o que vocês estão vendo aí. Eu achei, assim, que não fica bem desse jeito que tá aqui, ó. Porque aqui parece mais um metálico. Não é um metálico, gente. É um brilho. É bastante brilho. É muito bonitinho. Muito bonitinho. Eu tenho um da Playboy, que é bem parecido com esse daqui. Que dá esse efeito. Se você quer esse efeito, eu tenho um da Playboy. Eu acho que deve ter um vídeo bem antigo desse, inclusive. Usando esse da Playboy. Eu gosto bastante dele. Ele fica com esse efeito. Esse daqui não. Porém, eu acho esse daqui até um pouco mais, assim, sofisticado. Olha, ficou lindo. Gente, um brilhinho, assim, muito lindo. Eu já tava com uma sombrinha da minha paletinha da Barbie. Que já tem aqui também no canal. A paletinha da Barbie com a Color Cake. É maravilhosa. E super combinou. Agora vamos de máscara de cílios. A máscara de cílios veio numa caixinha toda diferenciada. Ela custa R$59,99. Ah, e tá escrito edição limitada de um jeito diferente na máscara. Mas é edição limitada também. Volume extremo na primeira aplicação. Então, é uma máscara de volume. Acabamento de cílios postiços. Aí tem o antes e depois, tanto ali na revista quanto aqui. É uma máscara de volume com aplicador com ponta esférica. Que eu tenho que dar uma olhadinha aqui. Porque, enfim, vamos abrir. Efeito cílios postiços, hein? Já promete muito pra mim. Tem um match perfeito para cílios com o máximo volume. Seu big aplicador possui cerdas precisas. Com ponta esférica que penteia os fios. Depositando o produto na medida certa. A fórmula possui micro esferas. Que garantem volume extremo desde a primeira aplicação. Com efeito de cílios postiços. Deixando o olhar mais marcante, poderoso. E o melhor, dura o dia todo sem borrar. Além disso, permite construção de camadas. Sem acumular ou formar grumos. Super bold e sua máscara de volume extremo. Eu já gostei da caixinha desse. Mas preferi aqui. Não gastasse na caixinha. É porque eu acho que isso aqui é bem feito pra vender em lojas, né? Não foi pensado apenas em vender na revista. É feito pra vender em loja. Muito chique. Ô gente, eu vou contar pra vocês. Que realmente tava sujo. Porém, cadê a esfera? Olha aqui, eu limpei, tá? Ó, tá sem produto. Olha a esfera que eles prometem. E olha a esfera que temos. Não tem esfera aqui. Tem um negocinho. Umas sardinhas. Não tem essa esfera aqui. Não, gente. Não tem? Gente, gente. Vou enganar nada nessa esfera, viu? Olha, me enganou na esfera. Me enganou. Aqui não tem esfera, gente. Só que eu acho que é a máscara que eu mais tive um resultado com uma só camada. O aplicador dela, essas sardinhas, pegam muito bem os cílios. Chocada passada. Agora, vou passar as três camadas de praxe e já volto. Gente, vou ser sincera. Eu já vi algumas resenhas da antiga máscara da Nina. E eu sempre vejo as pessoas, tipo, serem uma... Nada demais, entendeu? Aí eu não tava esperando muita coisa dessa daqui. E meu, primeiro que ela é a primeira máscara de cílios. Isso que eu acho que já deu muito resultado logo na primeira aplicação. Mesmo assim, eu usaria três camadas. Mesmo assim, no dia a dia, eu usaria três camadas. Sobre não dar grumos, né? Quando você vai passando. Eu senti que enquanto eu estava passando, estava fazendo gruminho, sim. Só que agora eu tô olhando e parece que tem, tipo assim, muito menos. Não sei se ela se ajeitou ali. Enfim. E eu achei ruimzinho, assim, nessa ponta que era pra existir, mas não existe. Porque na hora que você tira, vem muito produto nessa parte. Você tem que ficar limpando ali e já tá tudo sujo. Tirando esse ponto negativo da esfera, que não existe. E que forma um pouco de gruminhos. Eu que sou uma pessoa que não liga pra grumos. Gente, tô apaixonada. Mano, deu muito resultado. Olha esses cílios. Ela promete volume, porém ela deu bastante curvatura. Muito volume. Ai, tô apaixonada. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Amei. Isso aqui vale muito a pena, tá? Tem o combinho, que é os dois. Vale muito a pena. Eu comprei esse daqui separado. E o combo com o batom. Porque não tinha os três juntos. E porque esse daqui separado tava na promoção também. E esses dois separadamente não estavam na promoção. Então eu comprei esse combo. Se você for comprar esse mês ainda, você consegue comprar dessa forma. Esse combo, mas esse daqui separado. Tô apaixonada nos dois. Olha esses olhos. Ai. Lindo, lindo, lindo. A máscara de cílios, a única coisa que eu sempre falo pra vocês que eu gosto muito de ver, é se no banho sai. Se sai, tipo, gruminho, sem fazer o efeito panda. Mas, pelo que minha irmã falou, que ela já viu umas resenhas. Eu não vi, mas a minha irmã viu. Ela parece ser super difícil de tirar. Já me chatei um pouco? Me chatei um pouco. Porém, eu sei que é pra durar o dia todo e tudo mais. Se ela fosse, se ela saísse no banheiro em grumos, ela seria perfeita. Por isso, ela não é perfeita para mim. Mas, vou usar muito e amo. Já amo. Já é uma das minhas queridinhas. Agora, vamos para o batom. O batom é o item mais caro. E que eu fiquei até na dúvida de comprar, porque eu não uso tanto batom em bala. E é um produto muito caro, gente. O batom Love You, com acessório. Aqui tá escrito, contém um batom, mais um anel ajustável. Custa R$99,99. Raríssimo, gente. Compensa comprar só na promoção. Cor tendência, adapta-se a diversos tons de pele. Hidratação imediata, real, sobrilho natural, média cobertura. Aí, aqui tem uma fotinho, né, na boca da Nina. E uma boca de uma moça com a pele negra. Isso tá bonito dos dois. Parece ser um tonzinho, assim, bem dia a dia, né? E aí, eu espero muito do quê? Pra ter esse preço, esse anel, gente, ele tem que ser tipo uma semi-joia. Ele tem que durar por muito tempo. E eu vou usar ele, porque ele é bem gracinha. A caixinha é muito bonitinha. É um batom, assim, pesado, tá? O anel, ele é grande. Mas você pode, né, ajustar. Agora ficou perfeito. Olha, olha isso daqui. Muito chique, gente. Muito chique. Vou ficar com ele aqui. O batomzinho. É nessa cor que eu jurei que era mais rosado, assim, pelas fotos que eu vi, pelos vídeos e tudo mais. Ele é bem marrom. Mas eu acho que na boca ele fica mais puxado pro coço. Gente, tô usando um esvalte novo da coleção de chocolate da Avon. Que é lindo. E olha, combina muito. Ah, eu adorei. Que cor bonita. E é um batom assim, quando você passa, né, ele tem uma cor translúcida. Ele não vai ficar nesse marronzão. Já sabia disso, senão eu não teria comprado. Mesmo se fosse o rosa. Eu queria uma coisinha mais translúcida. Como se fosse um batom hidratante mesmo. Gente. Hum, que lindo. Vocês viram que eu passei embaixo. Aí, com a própria boca, eu passei a cor pra cima e depois só dei uma preenchidinha no meio. Pra não ficar tão fortão, né? Continua achando que não vale, tá? R$99,99. Vale R$99,99 pra você que é uma pessoa que coleciona, que você achou lindo o anel e vai usar. E eu espero que ele dure. Por isso vale, tá? Agora, se você só quer um batom dessa cor, eu acho que você consegue encontrar na Eudora. Eu acho. Por um preço mais em conta. Mas que ele é lindo. Hidratante. Não vem gosto ruim na boca. Eu tenho um da Nina que... Os primeiros lip balms da Nina, vem um gosto ruim na minha boca. Tanto que eu não terminei de usar até hoje, mesmo gostando deles da cor. Não sinto cheiro de nada. Gostei, gostei. E foi essa a nossa make de hoje, gente. Resumindo, já falei tudo pra vocês. Eu amei tudo. A coleção de 30 anos, que deu certo com o meu ano. Que eu também vou fazer 30 anos esse ano, só que é só em setembro. Eu amei, óbvio que eu ia comprar, né? Amei tudo. Amei tudo. Óbvio que o batom não uso tanto. Vou tentar usar, né? Porque eu paguei. E eu vou usar. E ele é lindo, tá? Lindo. Super confortável. Agora, esses dois aqui... Usarei muito. Usarei muito. Eu amo isso aqui. Eu sou uma pessoa que já usa muito esses brilhinhos, delineadores desse tipo. Então, vou usar muito. E a máscara, apaixonada estou. E foi essa a nossa make de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir e compartilhar. De se inscrever no canal e de comentar aqui embaixo. Tchau!